A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos pegar uma cor clássica aqui Só pra mudar a corzinha dele E vamos gastar muito dinheiro Vamos gastar 790 mesmo Só pra trocar a cor aí galera E levar para o Simon o veículo Beleza? Então tá aí cor trocada Vamos ver aqui pessoal Quanto é que o Simon vai nos pagar Vamos levar ele lá no S S do Simon Beleza André esquerda 4,56 quilômetros Eu vou tentar não bater pessoal Se eu não bater Cada batidinha que eu dou Diminui aí O valor do veículo Então é muito importante Que eu não bato o carro Não colhida em nada E vamos ver se realmente Vale a pena Levar o carro para o Simon Ou se vale a pena Vendê-lo direto Porque se eu vendesse direto Vocês viram ali Que a quantia Seria de 5 mil Dólares Quase que eu bato agora Seria de 5 mil dólares Vamos ver se eu Levando para o Simon Eu consigo ganhar Pelo menos Um dinheirinho a mais Então vamos lá com tranquilidade De boa Sem bater pessoal Muito importante Não bater Olha ali o cara De lambretinha da zoeira Não é só eu Que tenho a lambretinha Pessoal Não é só eu ali Mostrou claramente O cara vindo com uma Olha É difícil de ver na rua Pessoal Para vocês terem uma ideia Acho que eu só vi Na série mesmo As únicas vezes que apareceu Foram umas duas vezes Que eu vi a lambretinha da zoeira A primeira eu vi E aí me deu a ideia De comprar E agora eu vi de novo E depois Geralmente quando aparece uma vez Aparece várias E está aqui Ela aqui E foi a maldita Que bateu no meu carro ainda Caramba Será que quebrou o carro? Deixa eu ver do lado aqui Não galera Não bateu Quebrou nada Logo a lambretinha da zoeira Galera que bateu no meu Caramba 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 Os caras querem Eu acho que isso aí É da Rockstar Pessoal Acho que a Rockstar O cara foi lá Teve o trabalho De pegar o carro Ter a sorte Do Simon querer Foi lá Trocou a pintura Despistou a polícia Aí agora ele vai Levar o carro lá Para ganhar o dinheirinho E a gente vai começar A jogar os carros Dos NPCs na frente dele Para ver se ele bate Se ele perde dinheiro Eu acho que isso aí É coisa da Rockstar Não é possível Molecada Falta pouquinho agora Para a gente entregar Falta menos de 2km Vamos lá Ai 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 Caramba Esse carro ele vira muito lento Ele é muito ruim Para virar pessoal Vamos acelerar Aqui tem uma reta boa Nessa reta boa Que a gente não precisa Nem se preocupar Porque a gente vai chegar Muito rápido Lá no Simon agora Só por essa reta aqui Pois aqui na reta A gente consegue Ficar bem tranquilo Pois a gente enxerga Os carros da frente A gente não precisa Se preocupar Em ficar Olhando assim Tipo por exemplo Quando você vem De uma lomba De baixo para cima Você não vê o carro Que está vindo na sua frente Quando você pega Uma reta assim Você consegue ver Tranquilo Os carros que tem Na frente E não bate Agora Tem uma curva rápida Aqui Estamos quase chegando lá Olha o carro Vindo para a minha faixa Estamos quase chegando lá Isso aqui é uma coisa Que tem que cuidar Vamos frear aqui Beleza Vamos esperar abrir ali A porteira aqui Galera Para a gente passar Beleza Passando aqui Vamos lá 300 km 300 metros Falta pouquinho Para a gente entregar O carro para o Simon Vamos lá Gurizada Falta muito pouco Pessoal Acelerando o Milk Acelera Milk Acelera Milk Acelerou Cheguei Cheguei Beleza Vamos entregar aqui Vamos ver quanto é que vai dar Se ele der 5 mil Galera ou menos Vai ser muita sacanagem Espero eu que ele dê mais Bela achada Ele gostou Beleza Então vamos ver quanto é que ele vai dar 7500 Pessoal Tá bom Ganhamos 2500 a mais Será que vale o risco? Acho que vale Porque quando a gente vende o carro para o Simon A gente tem a chance ainda de vender agora um carro para os mecânicos Então vale bastante a pena a gente vender o carro para o Simon Beleza Vamos ligar para o mecânico Para o mecânico traseiro O nosso carro novamente Qual era o carro que eu estava usando mesmo Até me esqueci o carro que eu estava usando Ah eu estava usando a feinha né Do que você precisa patrão Uma nave? Vamos aqui pedir então galera Vamos pedir o hatch truck né pessoal O hatch trick da zoeira O hatch trick da zoeira Cadê ele galera Vamos com ele hoje Vamos diversificar bastante os carros Agora você tem que esperar ele chegar né galera O mecânico está trazendo aí Vamos ver o mecânico Ah botou bem no meu lado Boa Esse carro é muito lindo né galera Na minha opinião E tem muita gente que acha esse aqui Um dos meus carros mais bonitos Porque ele é bem diferente Ele parece um carro da Hot Wheels né pessoal Não é Hot Wheels né Hot Wheels Beleza vamos lá Vamos acelerar aqui o carro Hot Wheels eu acho que significa ferramentas Ferramentas ferventes Ferramentas pegando fogo Alguma coisa do tipo assim Ferramentas quentes Alguma coisa do tipo Beleza Então vamos acelerando aqui Olha só galera Eu vou ter que dar toda a volta aqui Porque eu não vi que tinha que fazer a curva Ah dá pra entrar aqui no meinho Aqui ó Bem camuflado E beleza galera Esse aqui ele é bem rápido Esse carro né pessoal Esse carro aqui ele é bem rapidinho Ele é tipo uma caminhonete Mas ele acelera muito pessoal Ele é muito rápido E no último vídeo aí Um inscrito comentou Que eu tinha me esquecido da ideia De fazer aquela divisão né De comprar 3 apartamentos luxuosos E dividir 10 carros luxuosos 10 carros clássicos E 10 motos Não Não esqueci disso Não inscrito Pode ficar tranquilo Eu só não fiz isso ainda Pois eu não tenho Um apartamento a mais né Eu tenho uma garagem extra Só que aquela garagem Não serve pra porcaria nenhuma É só pra gente ir guardando os carros Enquanto eu não tenho outro apartamento Quando eu comprar o segundo apartamento Aí sim Eu vou começar a transferir Os outros carros Os carros novos Para o próximo apartamento Beleza Na verdade eu vou começar Transferindo as motos né Porque as motos a gente tem bastante já A gente tem a lambetinha da zoeira A feinha A laranjinha da zoeira E a pretinha Então tem bastante moto aí Pra gente transferir Já carros clássicos A gente só tem O clássico da zoeira E esse aqui também pode ser Considerado aí Um carro meio clássico Porque eu me lembro muito Dos vídeos dos rappers Antigamente Usando esses carros aqui Como forma de ostentação Beleza? Então vamos pegar esse carro aqui galera Pra vender essa caminhonete Eu não sei se aquele carro da frente Não dá pra tunar hein pessoal Eu não sei se aquele carro da frente Eu vou arriscar Será que vale a pena arriscar galera? Cara Eu me apaixonei por aquele carro Mas ele parece luxuoso demais Vamos levar a Galinvater mesmo Porque a Galinvater Pessoal Ela vale aí Em torno de 9 mil Então É bom a gente levar ela E já garantir mais grana Pro Vaca né pessoal E a gente aos pouquinhos Vai construindo aí O nosso carro Vaca Vamos botando as peças Cada dinheiro que a gente consegue É um tijolinho a mais No muro Pra gente conseguir o carro Que a gente tanto sonha Pessoal Vamos vender ele aqui Por 8.946 Beleza? Vai subir bastante A nossa grana A gente começou o vídeo aí Com 27 mil e pouco Na verdade Começamos o vídeo Com 28.186 E agora a gente tá com 27 Porque a gente teve que gastar Na pintura Pra levar o carro lá Pro Simon Vamos guardar o dinheiro Aqui no banco pessoal Vamos guardar o dinheiro No banco E ver quanto a gente tá O todo Vamos ver Depositar aqui Vamos botar aqui 16.446 Tá aí depositado E beleza pessoal 44 mil É o nosso dinheiro Ao total até agora Então vamos lá galera Fazer A nossa primeira O nosso primeiro serviço De hoje Beleza? Vamos nessa Estamos aqui pessoal Para uma corrida galera Isso mesmo Uma corrida E eu acho que vai ser x1 Olha o cara não perdeu Nenhuma corrida Até hoje galera E a gente ganhou 23 Perdemos 24 A gente tá com um KD Muito bom KD Porque eu sempre falo KD Né galera Porque eu acho que é Jogo de tiro É o WL Que é o win-lose Vitórias e derrotas Muito bons A gente tá com 23 vitórias 24 derrotas É muito difícil chegar Nesse nível aqui E o cara tá bem O cara tá com duas vitórias E nenhuma derrota Então vamos estrear As derrotas deles galera Vamos tentar estrear Aí as derrotas Desse jovem Chamado Ahmed Pine galera Vamos que vamos aqui Dá pra ver O cartão dos jogadores Aqui Tinha muita gente Pedindo pra mim ver isso Vamos trocar Eu ia trocar Botei pra DJ ali A comemoração E beleza galera Vamos nessa Vamos ver No que que vai dar galera Espero que a gente Consiga vencer pessoal Vamos lá Vamos que vamos ver Qual é o veículo Que ele pegou Vamos lá Ele pegou um carro 3 2 1 Foi galera Beleza Vamos lá Ih não peguei turbo Cara Que cagado Mas galera Ele foi de carro Nossa Eu vou até empinando Pra ele aqui tio Nossa mano Tu nunca mais vai me ver Na face da terra Jovem Caramba Eu vou ganhar tão fácil Essa corrida aqui galera Que não vai ter nem graça Molecada Não vai ter nem graça Molecada Sabe quando você Tá jogando Você tem certeza Que vai ganhar Então de boa pessoal É só eu não bater Que eu venço De boa molecada Cara Como eu amo Corrida no GTA Cara Eu não sei Por que eu tenho Essa facilidade Tão grande Em corridas Galera Eu sempre Consigo vencer Essa aqui Eu venci pelo veículo Né pessoal Porque pelo amor de Deus O cara Pegar um carro Contra uma moto Numa corrida Na areia Eu pegar uma motocross É pedir pra perder Né pessoal Então Tá aí Vai ser difícil De ele me recuperar Só se eu fizer Uma cagada Muito grande Eu já vou dar Quase volta nele Daqui a pouco Quer ver ó Vamos acelerando pessoal Vamos acelerando aqui Daqui a pouco A gente chega lá Eu quero dar uma volta nele Será que eu consigo Fazer essa façanha Cara Acho difícil né pessoal Mas dá pra tentar É bem possível Pessoal É bem possível Nada é impossível Quando você tá de moto Contra um carro Galera Então vamos lá Volta mais rápida Quantas voltas são Tô tentando pensar ali Nova volta mais rápida Beleza Volta dois Já estamos na última volta Já era Não vai dar nem pra dar volta nele Mas quase conseguimos pessoal Olha só Ele tá ali ó Ele já tá dando ré Ah ele ficou bravo pessoal Ele vai querer vir bater em mim ó Eu vou vir pra cá E vou depois voltar E vir pra cá Olé Moleque Eu jogo FIFA cara Respeita o moço Que aqui o skill é grosso moleque Tá louco Ele vai vir me bater Cara Eu tenho um drible ali Cara Eu tenho uma de Cristiano Ronaldo Uma de Messi ali Já cortei pro meio E ele perdeu E ele ficou brabinho né galera Pelo menos ele ficou brabinho Porque ele fez a escolha errada né galera Porque aquilo ali Claro que é da treta Ele jogar de carro E eu jogar de moto né pessoal O jogo ali permite você escolher moto Então O problema é dele né galera Porque todo mundo escolhe moto Ele que não analisou direito ali Os veículos Beleza Então vamos acelerando aqui Vamos lá Tá quase ganhando pessoal Vamos entrar de ré aqui Vamos entrar de ré aqui galera Vamos vencer Que bonita corrida Vencer de jeitinho De jeitinho moleque Ó Olhando pro lado Olhando pro outro Olhando pro lado Olhando pro outro É meio que da zoeira Velho Empatando o seu WL Agora 24 vitórias 24 derrotas Tinha que empatar No número do periquinha né pessoal Tinha que empatar No número do periquinha Pessoal Rita aí o cara Putinho Da vida Hashtag Putinho Molecada Acabando a corrida dele Tadinho do cara pessoal Perdeu feio Perdeu feio Perdeu Muito feio A corrida Nem vai completar a corrida E tá aí galera Vitória do Milk Da zoeira Não vai dar muito dinheiro né pessoal Mas eu me divirto Fazendo corrida Eu gosto de fazer corrida Então vamos ver aí Quanto de dinheiro A gente vai ficar Vamos dar uma olhada aí Olha 3.590 Até mais do que eu imaginava Pessoal Até achei que poderia ser Um pouco menos Mas beleza galera Tá aí a comemoração do Milk DJ 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 Malucão Altos tutestuts Pessoal Beleza Vamos que vamos galera Fazer outro serviço Não sei se o cara Vai querer jogar de novo Mas beleza Vamos nessa Estamos aqui pessoal Na missão Trabalho duro galera O cara moveu eu Pra garagem dele Cara Como é que eu vou jogar aqui Se eu não vou ter acesso Aos carros dele Mano Só se eu me deixar de passageiro Deixa eu ver Deixa eu ver Tá beleza Ele vai me deixar de passageiro Com ele Ele tem um utility pessoal Olha só o cara Malandrão hein tio De utility cara Intimético maluco hein galera O nome da missão É trabalho duro pessoal Ele tem um apartamento grande Então ele é um cara aí Que joga bastante É um cara que manja Dos paranauês Olha ele tem um outro carro Dele lá na rua Então o cara Aquele lá é o Vaca Eu acho pessoal Beleza Vamos ver se ele vai Jogar tão bem Quanto tem carro né Espero que sim Pra gente conseguir cumprir Essa missão galera Vamos lá a gente vai chegar Rapidinho né Pelo menos Nossa senhora cara Que sorte O cara bateu no carro E ainda conseguiu ficar Numa boa direção Beleza Falta aí pouco Falta 900 metros Pra chegar aí No objetivo né pessoal E tomara que a gente consiga Matar Eu sei que essa missão É muito É muito É muito difícil pessoal Essa é uma missão Muito complicada galera Pelo fato Do que eu já fiz Ela uma vez Não consegui completar Porque tinha 4 pessoas Meus amigos Todos morreram Ficou só eu E eu acabei morrendo Também pessoal Porque isso aqui Não vai ser fácil galera Olha o tanto de maluco Que já tem ali velho Olha o tanto de maluco Que já tem ali Espero que ele não mate De primeira Antes de eu me abaixar Ele matou Beleza Então vamos ajudar ele galera Vamos ajudar ele A matar rapidinho Beleza Vamos lá Carrega Vai ter maluco pra lá Deixa eu ver se vai dar Pra ver os malucão daqui Não vai dar Então vamos avançar aqui O certo é jogar junto galera O problema dessa missão É você subir galera Porque quando você sobe Os caras aparecem do nada Perto de você galera Aqui eu to com uma distância Boa pra sniper aqui Se aquele cara inventar De se levantar de novo Ele toma um tirinho Olha lá Aqui lá não vai se levantar mais Deixa eu só botar um pouco Mais pro lado Beleza Por isso que é bom ter sniper galera Eu amo jogar de sniper Só que no GTA V online É bem difícil Você ser um bom sniper Porque o jogo Te permite mirar muito rápido De De fuzil né Então vamos entrar rápido galera Porque essa missão é complicada Vamos parar aqui Vai ter problema pra lá Ai Tá aí o problema Tá aí o problema Beleza Voltando 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 Meio que volta aqui Tá Eu não tinha visto Que poderia vir gente da esquerda Por isso que eu disse Que essa missão é difícil É uma missão Que agora eu entendi o esquema Ai caraca Ah Fiquei vivo Ainda bem Eu acabei fazendo errado ali galera Eu tinha que dar a volta Que nem ele fez ali Eu acabei me arriscando Indo pelo meio Isso é muito perigoso cara Eu tenho que fazer isso aqui Que ele fez Vim por aqui E dá a volta por trás Porque daí a gente consegue ver Todos os inimigos Que tem no mapa Beleza Tem mais um aqui Ele tá atrás Mas beleza Ele está em cima então Ele tá na parte de cima Cara Tranquilo Vamos tentar subir com o cara Aqui pra ajudar ele Pessoal Dá pra gente subir por aqui Também ó Acho que dá pra fazer um esquema De subir por aqui hein Se eu conseguir ser loucão Aqui Sou malandrão tio Se deixar eu subo mesmo Aí galera Consegui subir pelo lado contrário Será que eu vou conseguir Passar por aqui agora Esse que é o problema Tá Dá pra passar Parei aqui Tem cara ali Beleza Matei um ali Pra cá não tem ninguém Deixa eu vir pra cá Essa missão tem que ter Muita calma Eu acho que é aquela Tipo de missão Que dá bastante dinheiro Galera Então vale muito a pena Fazê-la Só que ela é complicada Deixa eu parar aqui Atrás aqui Beleza Tem uns caras lá Peguei mais um Tranquilo Mais outro Tem um aqui ó Mas ele Tá numa parte Que eu não consigo mirar Na cabeça Parou Peguei mais um Tem só mais dois aqui Só mais um agora Beleza Pessoal Derrubamos os caras Tem outro aqui Pelo visto Só que o outro Tá Tá Tão em cima já Estamos indo avançando Pessoal Estamos avançando Será que eu consigo Comprar um lanche Que nem a galera Me disse pra fazer Internet Comida e bebida Beleza Onde é que é a comida aqui Esse aqui deve ser o taco combo Deixa eu ver como é que eu compro Esse taco combo aqui Tá Tô só escutando Eu não tô comprando Ih caramba Bugou agora Ih cara Ih cara Ih galera Bugou no site Mano Tá Beleza Voltou Voltou Esquisito Pera aí Que tá com lag Tá com lag Pera aí Pera aí Tá com muito lag Pera aí Espera uns 10 segundos Deixa eu abrir o celular de novo Pra bugar Ih galera Tá com muito lag Mano Nossa senhora Nossa senhora Cara Eu tenho uma internet De 35 mega Galera Pra vocês terem uma ideia Eu tão bosta Que é o servidor Da Rockstar Pessoal Olha isso Cara Agora o cara morreu E eu estou totalmente Demente aqui Estou retardado Pessoal Olha isso Olha o bug Olha o lag Eu não consigo jogar Pessoal Eu não consigo Ó Mirei Não tô mirando É como se eu tivesse Com o celular ainda Deixa eu ver se eu consigo Entrar na internet Aqui Por aqui Pra ver se desbuga Isso É Não foi mais boa A ideia Galera Ó Ó Ó O boneco tá louco Ó Caramba Cara É muito azar Pessoal Pelo amor de Deus Logo agora Que eu ia fazer A missão direitinho Cara Mas que droga Pessoal E falta pouco Faltava pouco Torcer pra que o cara Consiga cumprir a missão E que eu não morra Porque eu não tô conseguindo Virar A câmera Ó Eu não consigo virar Eu tô segurando O analógico direito Pro lado esquerdo Ele não vai E pro direito Não vai também Eu tenho que andar Só Caramba Deixa eu ver se eu consigo Deixar em primeira pessoa Pelo menos É Mas O que adianta deixar em primeira pessoa Se eu não consigo mirar Vou deixar a mira travada Assim Caramba Galera Essa dica aí Que me deram de usar Pra comida e lanche Não deu nada certo Aí ó Morri Beleza Não tinha nem como Pessoal Não tinha nem como Fazer nada Porque eu não tava vendo nada Espero que se eu voltar Beleza Voltei Ah Tá a mesma coisa aí Mesma coisa Cara Nossa Essa é a primeira Nossa Essa é a primeira vez Que eu vejo isso Ó galera Eu não consigo mirar Tô mirando Pra tentar matar alguém Não vai Tá tentando pegar o celular Não vai Realmente Eu não tenho nem o que fazer Pessoal E eu não sei nem se o cara Tá fazendo a missão ou não Galera Não vale nem a pena Tentar aí Mas eu vou tentar De teimoso mesmo Só de teimoso mesmo E pra gente não ficar parado Espero eu Que o cara esteja fazendo a missão Que eu não esteja sozinho aqui Porque senão Eu vou ter que sair da missão Essa é uma coisa Que eu nunca tinha visto acontecer Em nenhum jogo Cara Isso aqui não é nem lag Isso aqui é bug do jogo mesmo Lag é quando fica Entravando a internet Né Isso aqui é um bug mesmo Tá bugado o jogo Agora eu não sei se o cara Tá tentando fazer a missão ou não Se vai Tô tentando Tô tentando escutar Pessoal Ó Ó O bug Não consigo nem mirar Nos caras Olha o cara ali Ó Deixa eu ver se eu consigo Matar ele assim mesmo Olha Foi até foi Deixa eu ir um pouco pra trás Pra ver se pega Aê Não sei como Mas eu matei um Cara Olha The headshot Sem mirar Cara Mas isso é muito A ousadia Hein jovem Eu nem sei Onde é que tá indo Meus tiros Tá indo ali Só tô vendo pela parede Mesmo Se o tiro tá batendo ali Morri Beleza É O jogo tá bugado Galera Tá Ficou sem vidas Beleza Pessoal Graças a Deus Agora eu não sei Onde é que tá Meu amigo Cara Será que o meu amigo Saiu do jogo Mano Vamos ver Eu não sei Não sei nem o que tá acontecendo Tá Ele tá aqui Mas onde é que esse cara tá Ah Ele tá bugado Que nem eu Acho Deixa eu ver Onde é que ele tá Mano Ah Ele tá caçando O cara do helicóptero Beleza galera Acho que não vai dar em nada A missão bugou Cara Beleza Vamos fazer outra missão Aqui pra sair disso aqui De uma vez Galera Olha só que legal Pessoal A gente criou o comando Milk Galera Eu botei o nome de Opiorg Gamer do mundo E a nossa tag Milk Pra gente identificar Quem é que é do canal E olha só O Guilhermin Gamer Guilhermin Gamer É o primeiro cara aí Que vai jogar Uma missão comigo Parabéns Guilhermin Gamer Você é o primeiro Zoeiro Que vai fazer uma missão Comigo do comando Então vamos nessa Pessoal Vai ser a missão Pirando no pier Então vamos nessa Zoeiros Eu botei na dificuldade Difícil Porque o bagulho Aqui vai ser louco Pessoal Então vamos ver Qual é que vai ser Dessa parada Beleza Eu até Estou até feliz De ver que já está Se espalhando aí O comando Para quem quiser entrar Eu vou deixar o link Aí na descrição Vou ver se eu consigo Deixar o link Na descrição Para quem não quiser Procurar aí É o pior gamer do mundo O nome do comando E beleza pessoal Está aqui o Guilherme Ele está aqui Na minha frente Vamos dar um Um aplauso para ele Não quer falar comigo Então está Olha para ti Guilherme Olha Crel Crel Vamos ligar então galera Para o nosso mecânico Trazer um veículo Para nós Beleza Vamos aqui no mecânico Está chamando aqui Então eu acho Diferente um pouquinho Galera Porque eu recém acordei Beleza Porque eu Às vezes gravo GTA Assim Às vezes eu começo Num tempo E termino no Começo num dia E termino no outro Beleza Vamos pedir o amarelinho Da zoeira Faz tempo que a gente Não usa ele Vamos que vamos nessa Só esperar o nosso carro Chegar agora Já vamos botar Para marcar a metafetamina Aqui Beleza Espera aí Gui Espera aí Gui Que eu vou pegar O meu carro aqui Amarelinho Que você já deve conhecer Já deve conhecer O amarelinho da zoeira Está aqui Vamos lá Vamos lá pegar o carrinho aqui E vamos nessa moleque Vamos lá Vamos acelerar pessoal Falta dois quilômetros e trinta e nove Vamos que vamos Vamos que vamos Será que ele vai querer Entrar aqui no nosso carro Não ele não vai querer entrar Beleza Gui Vamos lá então pessoal Lembrando galera Entra lá no comando A gente criou o comando Acho que não faz nem sete horas E a gente já está com Quarenta e nove membros já Pessoal Isso é muito legal Então para quem quiser Curtir aí Jogar um pouquinho de GTA Conosco É só entrar Eu não sei se o comando Tem limite de pessoas Então tem GTA Eu jogo no Xbox One Quer entrar aí Para discutir as sessões comigo Eu vou sempre convidar Quando eu estiver gravando Eu gravo em várias horas Geralmente eu gravo Depois das sete da noite Ou de manhã Então fiquem ligados Se estiverem jogando Eu vou convidar todo mundo E quem entrar entrou Quem não entrou Não entrou Quem entrar entrou de novo E vamos que vamos nessa Pessoal Para chegar lá no Pira Eu botei a dificuldade No difícil Para render bastante RP E dinheiro Pessoal Então é bom É bom a gente Se ligar bem Né galera Prestar bem atenção na missão E fazer as coisas certas Né galera Às vezes a gente acaba Olha só Hoje eu estou assim Com um imã de carro Meu Deus do céu Às vezes a gente faz mais tranquilão Porque está no normal Mas hoje não Hoje eu quis dificultar o negócio E vou prestar bem atenção Andar devagarinho Eu sei que essa missão É bem complicada Pessoal É a missão do Pia Olha só O cara deu toda a volta Lá em vez de reto Aqui ó Beleza Essa é aquela missão Que tem a Tipo um A meta-fetamina Está bem no meio Dos caras ali Então esquema Que eu posso fazer É esse aqui ó Ó Parar aqui Eu comprei sniper Pra que né galera Comprei sniper Pra que Pra isso aqui ó Olha lá ó Um já foi Dois já foi Tem mais alguém Tá Tem o ali no fundo Que está vindo ali ó Beleza Quando ele botar a cara ali Ele toma Tá Estão aqui na direita agora Vamos lá carinha Bota a cara aí Lá no fundo Os caras não estão Prestando atenção E estaram difícil Cara Não é bom Se eu entrar assim Que nem um louco Caramba Acertei o vidro Do negócio Beleza Tem o aqui Ó O cara morreu Falei pra ele Não entrar que nem louco Pessoal Tem que ter tranquilidade Cara Não pode entrar Que nem um louco Assim na missão Não consigo acertar Aquele cara lá Beleza Headshot Mais um Por isso que é bom Ter snipe Pessoal Tô falando pra vocês Tá Acho que era a hora Da gente ir pra artir Um pouco mais pra cima Agora Vamos lá A gente tá sem vida De equipe já Nossos caras morreram Beleza Eles coletaram A metafetamina Então deixa eu entrar No meu carro rápido Antes que os caras venham Pra gente conseguir Cumprir a missão Pessoal Então vamos acelerar aqui Vamos esperar os caras Virem pra cá Espero que eles Venham rápido Deixa eu ver Cadê eles Tô tentando entrar No veículo aqui Beleza Então o cara Vai lá O moleque Tô te seguindo Moleque Acelerando pessoal Vamos lá galera Vamos entrar aí No comando Quem não tem No PS3 também Eu acho que qualquer Outro videogame Xbox 160 PS4 Pode entrar no comando Pra espalhar o comando Pelo Brasil inteiro Vamos nos tornar No comando mais forte Do Brasil galera Os milks unidos Jamais serão vencidos Moleque Eu tô hoje fraco Pra fazer frase galera Me desculpem Hoje eu não tomei Meu Nescalzinho ainda E o cara caiu Ô jovem Quase que tu morre Entra aqui comigo Isso cara Entra aí Beleza É melhor do que tu ficar Dirigindo moto O cara fez o certo agora Beleza Vamos acelerar lá Pra chegar rapidinho No local Vamos lá mostrar Pro cara que ele fez A escolha certa De vir com a gente Vamos acelerar bastante Pra chegar rápido No local Vamos lá Acelerando 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 Vamos lá Vamos lá Os outros caras Estaram lá Pro outro lado Beleza Vamos lá Tranquilo Estamos quase chegando Falta pouco Entra à esquerda Beleza Tem que dar a volta Também à direita Agora Tranquilão De boa Nas lagoas Isso aí Eu vi ali galera Na lista de serviços Que a gente já cumpriu Todas as missões existentes Criadas pela GTA Eu achava que tinha Muito mais missão Mas não galera A gente fez todas já Essa eu não sabia Mas beleza Vamos chegar aqui À esquerda Agora Vamos virar à direita E vamos entregar A metafetamina Aí Pro cara Beleza Olha o bonezinho Do cara Mano O bonezinho Do cara É muito esquisito Tá aí galera Entregue A metafetamina Tu viu o que tá escrito Ali na parede Sem armas Sem drogas Sem armas Sem drogas Sem bebidas E o outro Eu não consegui ler Beleza Missão concluída Tá aí galera Vamos ver quanto De dinheiro 11.930 Bastante dinheiro Galera Nossa primeira Mansão Nossa primeira missão Aí no comando E vamos dar um curtir Aí pessoal Porque foi Demais Torcedor E beleza pessoal Vamos fazer aqui Uma corrida agora Vamos ver se os caras Querem fazer uma corrida Não sei Vamos ver Os caras votaram ali Outros votaram aqui não Outros votaram aqui sim Beleza pessoal Sou eu que tô mandando aqui agora Então vamos lá fazer a corrida Moleque Se não quiserem fazer Não façam Eu vou convidar os membros do comando Se eles não querem entrar Galera tem que ver isso É bom que daí Sobre espaço Pros outros entrarem Mas beleza Vamos ver se a gente vai conseguir Fazer a corrida Ou fazermos outro serviço qualquer Beleza Então vamos nessa Tá aí galera Vamos fazer uma corrida Pessoal Ficou um x1 mesmo Eu contra o nosso amigo ali Do comando Entrou outro Guilherme Também do nosso comando Pessoal Parece que os Guilhermes Estão dominando aí o comando Porque eu também sou Guilherme Então tinha 3 Guilherme na sala Então beleza pessoal Vamos ver como é que vai ser Essa corrida aqui Vamos fazer uma corrida direta Contra um membro do comando Eu tô 24 vitórias 24 derrotas Tá na hora de passar As vitórias e as derrotas Vamos ver se o nosso Membro do comando Olha ele é bom galera Ele ganhou 5 Perdeu 1 Guilherme Então é bom hein cara Então vamos ver se a gente consegue aí Vencer o Guilherme O Guilherme venceu o outro Guilherme Vamos ver aqui galera Ele tá sem habilitação Tá escrito ali E eu tô escrito que sou piloto profissional Olha aí o Guilherme Já tô manjando mais que tu Já tô manjando esse paranauê já jovem Então beleza Vamos ver se ele vai ficar pronto Aqui ou Acho que ele vai demorar um pouquinho Então eu vou cortar o beat Pra quando começar a corrida Tá aí galera Vai começar a corrida Vamos nessa 3 2 1 Foi galera Começou a zoeira já pessoal Já vamos empinando aqui Pra mostrar pro Guilherme O que é que manda nessa bagaça Guilherme Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos acelerando Não acelerando Que aqui é difícil as corridas Tem que tomar bastante cuidado pessoal Tem que entrar à direita aqui agora Beleza Vamos lá Entrei à direita Vamos lá Tem que entrar à esquerda Vamos lá Corrida off-road É sempre complicada pessoal Então vamos entrar reto aqui Vai vai Isso moleque Consegui aqui Entrar à direita agora Beleza Olha só A corrida é bem difícil O Guilherme joga bem Parabéns aí Guilherme Ele já tá Ele tá me seguindo de primeira aqui Então vamos ver A gente consegue fazer ele bater em uma hora Pra gente ficar mais tranquilo Ou não Ele vai me dar bastante trabalho mesmo E vamos lá pessoal Vamos acelerando Vamos acelerando Rebo que mostra que nossos membros do comando Manjo dos Paranauês Vamos lá Vamos lá Vamos acelerar Vamos lá Falta bastante ainda A corrida tá bem apertada Ele tá logo atrás aqui Então vamos tomar cuidado Pra acelerar bem Vamos lá Entra aqui no meio Tem que tomar cuidado com essas árvores aqui pessoal Porque pra bater é uma mão só É rapidinho Então vamos entrar aqui à direita agora Beleza Ele tá me seguindo Ele tá quase me alcançando já Tranquilo Vamos lá pessoal Vamos acelerando Acelerando O Guilherme tá chegando Não sei porque que a minha moto não tá acelerando Tanto assim que nem a dele Beleza Entrando aqui Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem uma descida agora Olha a descida perigosa Descida perigosa O Guilherme vai passando Vamos lá Vamos lá Tem que entrar à direita agora Vamos lá Freou Entrou à direita Beleza O Guilherme passou de mim Cara Esses membros do meu comando são muito fodas Cara Vocês são fodas Só conheci um até agora Mas já me passou Então é porque manja dos Paranauê cara Ele já me passou Porque ele manja dos Paranauês Olha a puladinha aqui Olha a puladinha aqui Vamos lá Tá bem acirrada a corrida Isso é louco pessoal Vai Guilherme Não Não vai Guilherme não Tem dois Guilhermes Caramba Bateu em mim Guilherme Vamos lá pessoal A corrida tá ótima A corrida tá excelente Vamos lá Tamo passando pessoal Tamo passando na zoeira Na rué rué Vamos lá No finalzinho Tá quase acabando a corrida galera É só você aguentar Olha só No finalzinho Vamos lá Acelera Acelera Coração Parabéns cara Que corrida sensacional galera O comando mil Que aí mostrando Aqui veio Sensacional moleque Foi muito bom cara Barbaridade Foi muito acirrada a corrida Eu comecei na frente Me manti na frente Por muito tempo Aí no finalzinho Ele me deu um susto E de repente A gente consegue Ultrapassá-lo Na marca ali Ele deve tá Muito brabo Ou muito feliz Porque foi muito boa a corrida Beleza? Então galera Vamos lá fazer Outro serviço pessoal Estamos aqui galera Agora para outro serviço Pessoal Estamos dentro Do meu apartamento É isso? Não Apartamento é alguém Isso aqui é a sala do Youtube Cara A gente se enganou Tem que sair aqui pra garagem Todos vamos para a garagem Todo mundo vai para a garagem Tô mandando Vamos todo mundo para a garagem Qual é que é? Vocês estão dentro aqui Da casa dos Rué cara Aqui é a casa do comando mil Que mano Vocês estão ficando louco Os caras entrando assim Como ninguém quer nada Aí não tem nenhum do comando mil Então vamos entrar aqui galera Vamos de Kombi pessoal Para todo mundo entrar na Kombi Vamos de Rué pessoal Vamos de Rué Todo mundo entrando aí na Kombi Vamos lá Vamos lá Entra aí atrás galera Entra aí Vamos ver se eles vão conseguir entrar Não conseguem entrar na Kombi cara Aí qual é o que tem 4 lugares Ih meus caras são tudo de 2 lugares Ih Deu erro galera Deu erro Vamos ter que sair aí da garagem A Kombi ali tem 4 portas pessoal Somente eu entendi Por que o pessoal não está entrando Olha só a Kombi atropelou Meu amigo Entra aqui cara Entra aqui Será que eles não vão querer entrar na Kombi? Aí entra aí cara Será que eles não podem entrar na Kombi? Tem 4 portas Por que que tem 4 portas isso aqui? Ah tá Vocês vão em cima Beleza então Vamos lá Vamos devagarinho então Vamos devagarinho E ficar lá em cima Porque aqui nós é Rué Não deixa ninguém para trás Deixa eu subir aqui devagarinho Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos levando Até tocando piano ainda Eita pô Eita Deu ruim cara Deu ruim Caramba Essa Kombi tem 4 portas de enfeite Que droga Eu achava que dava para botar 4 pessoas aqui Ele ficou bravo Me deu um tiro agora Mas beleza Então vamos nós aqui de Kombi Então já peguei a mina Aqui ó Então dane-se os caras Então dane-se mano Então vamos acelerar aqui Nessa velocidade Boa aqui da Kombi De 40 20 km por hora Vamos ver se a gente chega lá na missão Vamos acelerando Vamos acelerando Falta bastante ainda para chegar Então vai ser ruim Mas falta mais Zobedo Não falta tanto assim Falta 1,50 km Então a gente já está de boa Para chegar lá Na missão Beleza Então vamos lá A missão aqui é do Pires Sei lá qual é o nome dessa missão Mas beleza Eu percebi agora Que eu não tenho nenhum carro De 4 portas Né pessoal É na hora da necessidade Que a gente descobre aí Os erros da nossa jogada A gente não tem nenhum carro De 4 portas Isso é ruim Mas beleza Vamos acelerando aqui Vamos lá com a nossa Kombi Olha só o cara de zentorno ali Filho da mãe Caraca Aí o cara me derruba Né pessoal Eu estou aqui com a minha Kombizinha Que mitando aqui Kombizinha de vender fruta E aí o cara me passa com zentorno É para derrubar com o milk da zoeira Mas a nossa Kombi faz isso aqui Nossa Kombi não precisa fazer curva Vai lá Vai reta Vamos lá pessoal Vamos entrar aqui à esquerda E vamos chegar lá na missãozinha Pessoal A gente vê se a gente já arrecada mais o dinheiro Tem mais um cara vindo Ele está de caminhonete ali Está batendo em tudo que ele vê pela frente O cara está bem loucão mesmo Tem que vir aqui à esquerda E chegar lá Ah essa é aquela missão do Do caminhão né Que tem que pegar o caminhão depois Tem que matar o pessoal Mas eu botei no nível difícil galera Então vai ser bem complicado de fazer Olha esse cara está muito perdido para andar cara Ô Gabriel Você está muito perdido Gabriel Vamos lá com a minha sniper galera Porque eu gosto de entrar de sniper aqui Só para pegar os kills de longe Depois a gente pega os kills mais próximos Deixa eu ver se tem algum kill possível A longa distância Vamos ver aqui Será que tem algum kill possível Tá tem um ali Um a menos Beleza Vamos acelerando aqui na velocidade Do pai e bola Vamos fazer um negócio diferente pessoal Vamos fazer isso aqui Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui nessa missão Acho que não vai dar certo galera Mas é bom para a gente diferenciar um pouco Aqui ver como é que Uns esquemas assim Para quando a gente for fazer de novo A gente já chegar e subir aqui Se der certo Vamos ver Vamos ver se dá para ver lá dentro Olha Dá para ver galera Só falta ser bom de tiro agora A visão é boa Só tem um cara aqui na esquerda Aqui também Todo dia não tem cara que na esquerda Ali o mapa Ah tá Ele estava ali Beleza É Não é tão boa assim Vim aqui não Beleza Deixa eu sair daqui Antes que eu me mate Porque as vezes eu gosto de me matar Quando eu subo em um lugar alto Olha aí Olha aí Olha o que eu estou falando para vocês Olha o jeito que eu desci Ai 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 Essa foi uma descida Ai caramba Espera aqui Essa foi uma descida muito mista minha Vem aqui Veado Olha ele também desceu mal ali Olha ele desceu Eu queria dar uma morta também Beleza Tem mais gente aqui para cá Ele está para cá Mas ele não está aparecendo no mapa não Beleza Estou acelerando aqui Vamos ver Cadê os caras Tá um morreu Beleza Agora tem que coletar o caminhão Se não me engano Procure o caminhão no depósito Caminhão geralmente Nunca é o mesmo né As vezes a gente fica procurando Procurando E nunca acha de primeiro Mas beleza Vamos ver Os caras estão explodindo o caminhão Não estraga a missão Por favor Vamos ver qual é que é Ah é Aquele caminhão preto ali Pelo menos na última vez que eu joguei Era esse caminhão preto Agora eu não sei se é mais Vamos ver se é É ele mesmo galera Ah então é sempre o mesmo caminhão Beleza Vamos lá A meninazinha gostou de nós Entra aí Mas deve ser um homem Sam e Arthur Ou é Samanta e Arthur Samira ou Arthur Sei lá Vamos lá Entra aí Beleza Vamos acelerar aqui É milk É milk Beleza Vamos acelerando pessoal Ver se a gente chega Aqueles caras ali Estão explodindo as coisas Espero que eles não cheguem perto da gente Ó ele tá atirando a gente Ai caramba Olha o problema aí ó Tá no nível difícil pessoal Aí é complicado Sam e Arthur Tem que atirar aí Sam e Arthur Não é Ficar só parado do lado assim Tem que atirar Poxa Os caras vão meter bala na gente Caramba O bom do caminhão é que Se a gente ficar na frente deles Eles não acertam tiro em nós Eles só acertam tiro Na traseira do caminhão Poxa Sam e Arthur Tu não tem Não tem bala Poxa Eu vou ter que parar e atirar pra trás Moleque Beleza Vamos acelerando aqui Vai entregar o caminhão Ah ela tem Ela tem uma Não ela tem um C4 Não joga esse C4 Pelo amor de Deus Caramba Tá difícil galera A missão difícil é complicada Olha lá O cara morreu já Falta um quilômetro de 63 Pra chegar O cara do Zentorno morreu O cara do Zentorno tava ajudando pra caramba Beleza Vamos lá Vamos lá que dá Mas com certeza vai vir mais problema aqui Eu tenho certeza que não foi tão fácil assim Beleza Acelera 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 Olha lá Vem os problemas lá pela esquerda agora Para eles aí Gabriel Para aí Gabriel Beleza Vamos lá Falta um quilômetro Falta pouquinho Não falta muito não Ai 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 Filha da Filha da polícia hein cara Nossa senhora hein velho Nossa pra ser inconveniente Nossa Uma vez Deus fez uma fila pra alguém Pra pegar inconveniência Pessoal Esse cara entrou na fila duas vezes Pelo amor de Deus Eu vou matar esses malucos que tão me irritando também Vocês já tão me irritando também tio Aqui é vida louca Aqui também Vocês querem matar nós Tá louco mano Vocês tão louco tio Vocês tão louco tio Aqui nós é malandrão tio Mece as suas armas tio Você é louco Aí beleza Ah tá louco mano Falei que é do problema E os caras tiraram Olha lá Olha o nosso caminhão aqui Todo danificado atrás Olha pra fazer entrega Todo cheio de tiro Nas costas Como é que a gente vai Entregar um caminhão assim Jovem Vamos lá Vamos acelerar aqui O nosso caminhãozinho pessoal Vamos acelerando O nosso caminhãozinho aqui Pra chegar e fazer a entrega E ganhar o dinheiro da missão Cara Eu boto sempre na missão No modo difícil Pra complicar bastante Vamos lá Vamos lá Acelerando Acelera Acelera Você vai ter que entrar Esquerda aqui jovem Vai ser difícil Vai ser uma curva bem boa Esquerda aqui ó Não era nem curva Era dentro do posto Ah isso aqui é onde começa Aquela missão do avião né Rouba o titã Beleza Então entra direita Depois esquerda de novo Olha só É difícil Esquerda Direita E curva Pra entregar o caminhão Jovens Tá aí galera Caminhão entregue pessoal Missão concluída Tomei alguns tiros ali Mas beleza Missão concluída Vamos ver quanto de dinheiro deu 17.250 Jovens Tá aí pessoal Bastante dinheiro pra nós Agora sim curtir hein galera Beleza Então vamos lá pessoal Avançar aqui Nível do comando 5 bandido Olha Nossa Esse comando tá subindo de nível hein pessoal Vamos sair daqui E vamos lá pessoal No modo livre Pra vender um carro E arrecadar um pouco mais de grana Beleza Vamos nessa Estamos aqui pessoal No modo livre galera Vamos na internet aqui Dinheiro e serviços E vamos guardar o nosso dinheiro Beleza A gente ficou aí com bastante dinheiro até Fizemos mais missões Que não deram tanto dinheiro Mas conseguimos uma grana legal aí Terminamos o jogo O vídeo de hoje Não terminamos ainda né Mas estamos já com 78 mil Vamos marcar lá a oficina pra ir E beleza galera Não se esqueça aí De deixar o seu like Bora bater a meta dos mil likes E não se esqueça também De entrar no comando Caso tenha interesse E jogar conosco aqui Beleza Então vamos aqui na oficina aqui Para vender mais um veículo Vamos com a Kombi da zoeira A Kombi da zoeira aqui é lenta Mas é legal de dirigir Lá pessoal Não sei porque eu gosto de dirigir carro grande É legal Pena que eles não são tão rápidos Porque senão eu só usaria carro grande Será que não dá pra passar Aqui é muito alto Nem a Kombi da zoeira que é grandona Passa aqui Eu teria que fazer isso aqui Terei que subir na contramão aqui E virar a esquerda A direita E depois direita de novo Vamos acelerando 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 Vamos ver se a gente consegue chegar lá Olha lá meu Entra na direita Entra na direita Quando o nosso comando Estiver com mais pessoas Pessoal A gente vai começar a fazer Uns serviços diferentes Porque Esse serviço diferente É muito difícil de conseguir gente Pra jogar O pessoal só faz missão A maioria Nem matar mato Com ele também é difícil Às vezes Porque a maioria faz missão Então Quando a gente tiver com um comando maior A gente vai conseguir fazer Várias missões legais aí E diferentes Beleza Vamos acelerando aqui Na velocidade Pra chegar lá Falta 600 metros E a gente entrega aí o veículo Entrega o veículo não Vamos lá na oficina E roubamos o veículo Pra conseguir mais grana ainda Tem um cara lá já Tem um cara com jogo pausado lá Isso é ruim Porque geralmente Esses caras aí Quando a gente tá muito perto Dos negócios Eles começam a querer nos matar Né pessoal Espero que ele não venha nos matar Vamos ver se a gente chega lá O cara tá com jogo pausado Pelo menos eu decidi Porque ele não tá muito Afim de matar ninguém não Vamos ver aqui Tá Camionete 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 Beleza Acho que essa camionete Que a gente traz Tá boa também Vou pegar essa camionete aqui E vender ela Tá Isso aqui não é uma camionete Cara Eu sempre me engano com esse carro Olha lá a camionete Boa Vai meu Sai 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 Beleza 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 Deu tempo Deu tempo Deu tempo Tranquilão Dá esse carro aqui É o Galenvater Beleza É o carro que dá mais grana Então tá de boa Tá perfeito Vamos entrar à direita aqui Tranquilo Esquerda agora Aê Vamos lá Vamos lá Aê De boa E vamos vender pessoal Galenvater Galenvater Baller Camionete Tranquilo Vamos vender ele aqui Acho que vai dar uns 9 mil né Que é o preço Tá aí 9 mil Tranquilo galera Deu pra subir bastante dinheiro Com esse carro aqui Vamos ver quanto de grana vai ficar Vamos depositar o dinheiro no banco Na Zbank Beleza Minha principal Depositar E ficamos com 80 e poucos mil 87 por aí 87 495 Beleza Tá aí galera Quase chegando aos 100 mil Falta bastante ainda pro Vaca né pessoal Mais uma hora a gente chega lá É Acho que Olha Hoje é que dia Hoje é terça-feira Acho que hoje é terça Nem sei que dia é pessoal Eu passo editando e gravando as madrugadas Que eu esqueço o dia Mas Hoje aí Pode ser que seja terça Então até sexta-feira Com certeza a gente já tem o dinheiro aí Pra comprar o carrão Chamado Vaca Vaquinha da zoeira Vai ser o nome né galera Não precisa nem falar né Vaquinha da zoeira Mas deixa ele chegar Beleza Galera Então é isso aí pessoal Espero eu que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Aquele gostei Pra ajudar na divulgação da nossa série Pessoal E se quiser Entra no comando lá O pior gamer do mundo Comando Milk Beleza galera Então Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço pra vocês Meus jovens E Falou Fui